Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Guilherme Castro e estamos com o Lies of P, chegando no Day One no Xbox Game Pass e xCloud, certo? Estou testando aqui no xCloud, mas para quem quiser dar uma olhadinha nesse jogo, tanto no PC Game Pass, quanto no Xbox e na nuvem, que é o xCloud aqui, está disponível, beleza pessoal? Vamos lá, um game feito na Real Engine 5, aparentemente muito bonito, beleza? Tem em português, vamos ver aqui, a gente tem algumas opções de sangue e essas coisas que a gente pode desativar. A música aqui, eu não sei se tem algum tipo de direito autoral ou não. A gente tem o modo desempenho aqui no Xbox e também no xCloud, então a gente tem o modo qualidade e o modo desempenho. Abriu em modo desempenho, vamos jogar um pouquinho no desempenho, depois a gente vai ali para o modo qualidade, beleza pessoal? Vamos lá, temos aqui a configuração do idioma, certo? Legendas estão ativas também e vamos começar aqui, tá pessoal? É um game que eu cheguei até a fazer o download na época ali do beta dele, achei ele bem bacana, bem bonito, mas deixa eu tirar aqui. Ah, inclusive, aqui não está ativo, eu cheguei a instalar aqui nesse PC, aquele recurso do melhor xCloud, né? Battery xCloud, que eu ensinei aqui como instalar nos celulares Android, tá? Então, dá certo também no navegador, mas não está ativo aqui, beleza? A gente podia ver ali qual que é o desempenho da máquina, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é o desempenho aqui, ó, está bem bonito, tá? Vamos lá. Estou rodando no navegador Edge, tá? No PC, via navegador. Testei ele antes aqui também um pouquinho, eu testei ele no smartphone, foi de boa, via aplicativo Game Pass. Rodou muito bem também. Ok. Vamos lá, toda a nossa história aqui. Ok, ali a gente consegue escolher nossas habilidades. Perfeito. Então, ó, as setinhas aqui, a gente consegue ir mudando, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O game está bem bacana. É um pouco mais lento mesmo o andar do jogador, tá? Então, a gente pode escolher aqui, ó. É, qual que é o nosso... Qual que é o nosso... As nossas habilidades, por assim dizer, certo? Vamos pôr aqui, força. E aí, a gente vai seguindo a história. Lembrando que é o modo desempenho, né? Ok, nosso gatilho aqui. Já temos, tipo, um zumbizão aqui, brabo. E vamos lá. Ih, rapaz. Já me lasquei aqui. Morri. Que beleza, hein? Começamos muito bem o jogo, cara. É isso aí. Minhas habilidades sempre presentes. Então, show de bola. Renascemos aqui. Vamos aproveitar. Ver se eu consigo acessar o menu do jogo. Mas é isso que eu queria. Eu gostaria, na verdade, de... De... De poder mexer ali na configuração, né? Ah, entendi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na engrenagem. Vamos lá no modo... Ah, aqui a gente não consegue mudar. A gente tem que voltar no menu pra gente poder sair do modo desempenho. Do modo qualidade. Vamos embora. Tá bom. Mas tá bom, assim. Tá bonito. Tô aqui jogando em... Tá chegando pra mim o streaming a 1080p, né? E eu tô jogando numa tela de... Vinte e cinco polegadas... Vinte e quatro polegadas. Então, tá bom. Tá? Se você estiver jogando na TV... Numa distância... É... Favorável. Tem erro. Vai dar tudo certo. Show de bola. Aqui foi onde a gente... Morreu aqui, ó. Aquela hora. Ok. Galera que curte aí um joguinho mais sombrio, mais assustador, sem dúvida vai curtir, tá? Não é muito meu... A minha vibe, né? É o meu jogo. Mas, galera, vale a pena testar. Pra ninguém me peça. Por que não testar? Por que não testar? Na verdade... Vai que você gosta do estilo de jogo e nem sabia. Eu já aconteceu isso, muitas vezes comigo. Tipo de jogo que eu não dava a mínima. E como tava no Game Pass, eu resolvi... Resolvi testar ali. E curti. Sempre bom a gente poder fazer isso. Boa. A gente não consegue aqui. Vamos avançando. Não vou me estender muito, tá, pessoal? Então, aqui é pra gente fazer um bloqueio, né? Ok? Ou LB. LB, eu sempre confundo. Os teclados aqui. Aqui, ó. Pra mim fazer uma proteção aqui de um golpe. Ah, tá. E aí, conseguimos a defesa. Vamos lá. Iniciozinho do jogo, né? Então, todo tutorial ali de como a gente... Perfeito. Aprendendo a jogar, show de bola. Uh, rapaz. Errei aqui. Gostei do espadão aqui, hein? Espadão é bem top. Lembrando, pessoal. Ok. Lembrando que... Aqui no canal tem bastante vídeo de como você poder acessar e poder resgatar. Ok, então o B. A Cilda. Já deu a primeira... Filha da mãe. Morri. Deu uma primeira conquista aí. Certo, pessoal. Não vou me estender muito no vídeo. Joguinho bacana. Ó, eu não tava muito afim, não. Mas eu acho que eu vou dar uma chance pra esse game aqui. Ó, mas o salvamento é longe, hein? O salvamento é longe. Bom, pegando a manha do jogo, você vai evoluindo tranquilamente. Pessoal, tem vídeo aqui de como você poder resgatar pontos na própria Microsoft, né? O Microsoft Rewards e trocar esses pontos por assinaturas de Game Pass, tá, pessoal? Então, dá uma olhadinha aqui no canal que tem esse vídeo, tá? Também como você colocar uma melhorias no xCloud, no Android. Também tem aqui o vídeo pra vocês. Como assinar o xCloud, entre outras coisas muito bacanas. Controles que a gente já testou. Televisões LG, televisões Samsung que tem suporte. Que controles que funciona. Beleza? Os links estão aí. E comprando pelos links aí também, na descrição. Seja na Amazon ou no AliExpress. Você ajuda a gente a continuar trazendo mais controles, mais conteúdos pra trazer testes aqui. Valeu! Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!